Olá, tudo bem? Eu vou encaminhar para você agora aqui, explicar para você um pouquinho como é o nosso trabalho, a dinâmica do nosso trabalho. Eu geralmente poderia até enviar para você um áudio ou um texto, mas eu acho que se eu fizer isso, um monte de gente vai acabar me copiando, então eu prefiro realmente fazer um vídeo que assim ninguém me copia, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu geralmente quando chego com a loucura de amor, eu chego com o carro fazendo barulho, com sirene de polícia, fazendo aquela bagunça na rua e chamando o nome da pessoa. Aí eu paro o carro na casa ou no comércio da pessoa e começo a chamar a pessoa pelo nome. Quando ela for sair, a pessoa vai ficar extremamente surpresa, vai ficar até um pouco assustada assim com relação, quando a gente chegar com o carro, né? E eu não começo a homenagem nesse momento. Eu espero ela sair, eu espero a pessoa absorver essa informação, junto todo mundo para ficar bem pertinho dela, para a pessoa que vai receber a mensagem não ficar sozinha ou sozinha o tempo todo. E aí o que eu faço? Eu vou fazer a minha apresentação, explicar o motivo que eu tô lá, falar um pouquinho sobre a minha empresa, falar um pouquinho sobre as pessoas que estão dando esse presente para a pessoa que vai receber a mensagem e aí eu passo uma mensagem de acordo com o tema. Aniversário, despedida, reconciliação, enfim, eu passo de acordo com o tema. Passando essa mensagem, eu vou ler uma carta e essa carta é uma carta personalizada e exclusiva. Eu não pego cartinha de internet, eu crio um texto personalizado e individual para cada pessoa e isso é uma exclusividade da minha empresa. Ninguém tem. Você vai olhar na internet, você vai ver um monte de cartinha, eu não. Eu, quando a pessoa fecha comigo, eu sempre pergunto um pouco sobre a pessoa, o perfil da pessoa e eu crio e personalizo uma mensagem de acordo com o tema. Ou seja, a mensagem é exclusiva para aquela pessoa. Acabou de passar a mensagem, acabei de ler a mensagem, eu abro o microfone para depoimento. Algumas pessoas às vezes gostam de dar depoimento, outras não. Então eu deixo a pessoa à vontade para vir falar no microfone, desejar um feliz aniversário para a pessoa ou se preferir, se já eu tenho um pouco de vergonha. A pessoa grava um áudio, ela me manda um áudio, eu gravo esse áudio, converto em MP3 e no dia da homenagem eu replico esse áudio para a pessoa ouvir. Porém, a pessoa tem que reservar com muita antecedência porque é todo um processo para fazer esse áudio. Mas é bem legal. Depois, a pessoa que vai receber a homenagem, ela vem fazer o que? Ela vem agradecer o presente. Só que nesse momento ela já está super à vontade, ela está curtindo, se divertindo, se emocionando com a loucura de amor. Isso é bem legal. Esse é o diferencial do meu trabalho. É um trabalho para a pessoa não pagar mico. Se você quer contratar uma loucura de amor para a pessoa pagar mico, passar vergonha, esquece a minha. Contrata outra. Eu não. Eu faço um trabalho, eu vendo uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber. Então eu faço um trabalho bem legal. Eu oscilo entre o lado divertido, mas também o lado emotivo, para fazer uma coisa legal. Nossa, coisa horrorosa para a pessoa pagar mico. Deus me livre. Depois disso, o que eu faço? Eu faço a parte de cumprimento. Eu coloco uma música agitada para a galera. Todo mundo está cumprimentando a pessoa que está recebendo a mensagem. É muito divertido, é muito legal. Passou a parte do cumprimento, eu reúno a galera de novo e toco parabéns. Todo mundo cantando parabéns. Nesse momento eu vou entregar os presentes. É bem legal, é super divertido. E aí a gente vai fazer a finalização da homenagem. A gente vai colocar uma música agitada, soltar os fogos, soltar o papel picado, entregar os presentes e depois a gente faz o encerramento e faz todo mundo finalizar a homenagem com um abraço de família. Ou seja, é uma loucura de amor com começo, meio e fim. Não é uma loucura de amor para a pessoa pagar mico, passar vergonha. Deus me livre esse negócio. E eu faço um desafio para você. Assiste o meu vídeo na íntegra, ao vivo, sem edições e sem cortes e assiste da concorrência. Qualquer concorrente. Talvez nenhum vai te enviar um vídeo na íntegra. Eu sou a única empresa que faço live no Facebook. Faço a loucura de amor ao vivo. Porque quem sabe, faz ao vivo. Essa é a nossa proposta. Esse é o nosso jeito de fazer loucura de amor. Não quero te vender um pacote de loucura de amor. Quero oferecer para você a arte de um trabalho muito bem feito, muito bem realizado e por um preço justo. Bora fechar?